Olha, essa semana tem comemoração pelo Dia Internacional da Mulher. É a primeira edição do Goiás Social Mulher, que será realizada na Praça Cívica. Vamos conversar agora ao vivo com a Larissa Dourado, porque tem vaga de emprego, tem cartão social e serviços gratuitos, né Larissa? Tem sim, viu Manoela? E começa a partir de hoje, logo mais às 8 horas da manhã, até às 5 horas da tarde, de segunda a sexta, ou seja, de hoje até sexta-feira, dia 8, inclusive, de março, que é o Dia Internacional da Mulher. É, estrutura maravilhosa, a gente está acompanhando aqui direto da Praça Cívica, só dando uma orientação para quem vai vir procurar os serviços, são mais de 40 serviços gratuitos, você vai ter que entrar na Praça Cívica, está na parte interna, a entrada desse evento. Mas vou conversar ao vivo com a primeira-dama, Gracinha Caiado, que vai conversar conosco e falar mais a respeito do Goiás Social, edição especial para as mulheres, a primeira edição, né, primeira-dama. Conta pra gente como é que foi pensado nisso aqui e como é que está a realização desse evento. Olha, é uma alegria enorme poder estar aqui hoje na Recó, contando um pouquinho do nosso evento aqui do Goiás Social Mulher. É o primeiro que nós fazemos, o governador pediu que fizéssemos para comemorar a Semana da Mulher com serviços. São mais de 40 serviços hoje aqui, com vagas de emprego, onde a entrevista é feita aqui, a defensoria aqui conosco, onde vai fazer retificação de documento, atualização de paternidade, enfim, divócio, o que for necessário. A OVG, com todos os serviços dela, mix do bem, fraldas geriátricas, as sedes, entregando os cartões, cartões de dignidade, são mil, o cartão Mães de Goiás, que é a minha, o meu doce, já são hoje aqui, durante essa semana nós entregaremos mais de 10 mil cartões. E são vários serviços. E claro, não esquecemos da beleza, que a gente sabe que a mulher gosta de se arrumar. Então aqui tem serviço de manicure, serviço de cabeleireiro, de maquiagem, para que ela possa sair também bem bonita. Com toda certeza, primeira-dama, como é que fica o coração da senhora em ver que essas mulheres têm possibilidade de vir em um lugar único, encontrar todos esses serviços, de serem bem atendidas, de serem acolhidas, né? Porque muitas das vezes são mães solos, mães que trabalham, muitas vezes, o dia inteiro para cuidar dos seus filhos, e tendo essa oportunidade de procurar esses serviços aqui, de forma gratuita e de uma forma mais clara também, mais acessível para elas. Olha, nós temos trabalhado muito para ajudar essas mulheres a terem dependência. E hoje aqui é um pouco da demonstração do que nós estamos fazendo em todo o estado de Goiás. Porque a gente sabe a dificuldade de uma mãe que tem um filho para sair de casa, ir num lugar para fazer uma retificação de documento, em outro para fazer uma identidade, em outro para buscar o seu cartão do Mães de Goiás. E aqui nós juntamos tudo, porque nós sabemos que as mulheres são determinadas. Existem alguns serviços que são exclusivos para as mulheres, como Mães de Goiás, chegando até o Goiás por elas, que são aquelas mulheres que sofreram violência, que estão com medida protetiva e podem ter, por um período, a sua independência financeira. Mas eu quero dizer para vocês que elas são tão determinadas que no crédito social e capacitação, 90% são mulheres. E no ProBento, aqui, a Adriana, que é a nossa bolsa de estudo para universitários, 80% são mulheres. Então, é mostrando a vocês a determinação, a força e a coragem da mulher. Porque nós sabemos que quando o dinheiro chega na mão delas, é um resultado real para a vida das crianças, é um resultado real para a mudança de vida nas suas famílias. Muito obrigada, Primeira Dama. E vou até pedir aqui para o assessor, que a gente ganhou já uma rosa. As mulheres que estão vindo aqui, além de serem bem recebidas, estão sendo agraciadas com essa rosa, um símbolo, né, Manuela? De amor, de prestatividade. Essas mulheres, a gente sabe, como a Primeira Dama disse, é muito difícil, é uma guerra. A mulher, ela sempre leva o maior trabalho, a maior dor, sempre é carregada pela mulher. E nada melhor do que trabalhos sociais, assim, para ajudar essas mulheres. Então, lembrando que, além dos serviços, tem a questão da beleza, tem a questão de saúde, com exame, segurança pública, tudo aqui, gente, na Praça Cívica, de 8 da manhã às 5 horas da tarde, até a próxima sexta-feira, dia 8 de março. Volto com você. Feira de comemoração e muitas atividades sendo realizadas, né, Larissa? Muito obrigada. Agradeço a Gracinha também pela participação e parabéns pela iniciativa, porque, sem dúvida alguma, vai beneficiar inúmeras mulheres, milhares de mulheres. É só o início da comemoração, né?